Um dos principais problemas em se abrir um negócio é conseguir clientes para um negócio que ainda é novo, que ninguém conhece, que não tem autoridade, que ninguém sabe nem que existe. E é exatamente isso que quebra o negócio. O negócio quebra não é porque ele é um negócio ruim ou é um negócio que não entrega o que promete. Não, ele quebra porque não tem vendas, porque não tem cliente. Então, se você vai abrir um negócio, calma, não faça absolutamente nada sem escutar esse vídeo com muita atenção até o final, anotar tudo que eu vou falar para você, porque eu vou ensinar aqui você abrir um negócio lucrativo desde o primeiro dia, ou seja, desde o dia da inauguração. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando você vai abrir um negócio, é importante que você saiba para quem você vai vender e, de preferência, já tenha esses clientes querendo comprar de você. Imagina a seguinte situação. Imagina que no primeiro dia você abre um negócio e você tem uma fila de pessoas que vão comprar de você. Mas uma fila gigantesca, dobrando o quarteirão, gente ali esperando para comprar de você. É exatamente isso que a Apple faz, não é verdade? Quando a Apple lança um iPhone, ela não lança para depois falar o seguinte, ei, você quer comprar um iPhone? Então, lançou o novo aqui. Não é isso que ela faz. Ela primeiro gera uma grande expectativa, gigante expectativa, para as pessoas já quererem comprar o iPhone antes do iPhone sequer ser produzido. E ela já mede, inclusive, quanto ela vai produzir. E você percebeu que sempre acaba? Sempre acaba, né? Então, quando a Apple lança um iPhone, o que acontece é que duas, três semanas depois não tem mais iPhone. Eu me lembro quando eu fui comprar o meu último iPhone, o 10, eu acho. Eu tentei comprar, não, acho que foi um outro, foi um 8, não sei, não lembro. Eu sei que eu tentei comprar um preto, um iPhone preto, e aí a moça da loja que estava nos Estados Unidos, ela chegou para mim e falou o seguinte, só tem rosa. Rosa? Não, não quero fazer uma rosa. Então, não tem preto. Acabou o preto. Não tem, acabou. E não tinha em nenhuma outra loja da Apple. Ou seja, existe uma expectativa gigante no início, para depois a venda ser feita. É exatamente assim que você tem que pensar o seu negócio. Antes de abrir o seu negócio, antes de sequer você gastar dinheiro com o contador, com o móvel para a tua empresa, com a fachada, com o aluguel do espaço, antes disso, você já tem que ter os clientes querendo comprar de você. Uma outra coisa, muita gente pensa assim, ah, Conrado, não vou ter esse problema porque eu vou pegar dinheiro no banco, ou então eu vou vender meu carro, ou então eu vou vender meu apartamento para abrir meu negócio. O que você vai fazer isso? Não faz isso. Vamos entender o que eu chamo de curva do J. O J é o seguinte. Imagina que eu tenho um gráfico aqui, que é dinheiro e tempo, ok? Então, aqui eu estou no zero. Se você começa a abrir um negócio já gastando dinheiro de cara antes de ter os clientes, então você já compra mobiliário, você contrata contador, você aluga o espaço, você faz reforma, você contrata a sua equipe, você compra material, matéria-prima para o serviço, ou então o estoque de produtos. O que acontece é que você está gastando dinheiro antes de você começar a ganhar dinheiro. Não tem como você ter fluxo de caixa positivo, mesmo porque você nem sabe direito quanto que você vai ganhar depois. Esse é o jeito errado de se montar negócios. O jeito de primeiro gasta, 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 depois abre o negócio, não sabe se vai ter cliente ou não e fica esperando o cliente aparecer. Esse é o jeito errado de se montar negócios. E não sou eu que estou falando, não. O que fala que esse é o jeito errado de se montar negócios são as estatísticas. Segundo as estatísticas mais otimistas, as mais gentis, falam que 51% dos negócios quebram em 4 anos, mais da metade. E tem gente que fala que é 70% em 2 anos, tá? Eu estou sendo bem tranquilo com relação à estatística. É como se eu pegasse uma moeda, jogasse para cima e falasse, bom, cara ou coroa? Cara, você quebra, coroa, você consegue sobreviver em 4 anos. É muito cruel essa estatística, né? Entre mim e você, você está me assistindo aqui. Se nós dois abrimos um negócio hoje, um de nós dois vai quebrar em 4 anos. É muito cruel. Agora, por que isso acontece? Porque os empresários, os novos negócios, eles não entendem uma premissa básica. Para você abrir um negócio, você gasta dinheiro e não necessariamente você ganha. Vamos falar do Jota. Então, dinheiro nesse eixo e tempo nesse outro eixo aqui. É um grato, tá? Eu estou no zero. Aí eu começo. Contato contador. Bom, eu desço um pouquinho. O zero está aqui, né? Estou descendo. Aí eu alugo o ponto comercial. Bom, desci mais um pouquinho. Aí eu compro estoque. Desci mais um pouquinho. Aí eu começo a vender. Só que eu já estou 200 mil negativo. E aí eu vou começar a ganhar dinheiro. Por isso que eu falo que é Jota, né? Primeiro você perde, perde, perde. Mas depois você ganhar. Eu vou começar a ganhar dinheiro em algum momento. Só que eu posso não ter esse tempo. Digamos que eu tenha 300 mil reais na minha conta. Eu gasto 250 para abrir um negócio. E o meu custo mensal é de 50 mil. Você concorda que se eu passar do primeiro mês, eu gastei 250 mil já. Antes de começar o meu negócio, eu gastei 250 mil. Se o meu custo mensal for 50 mil reais, aluguel, mais equipe. Você concorda que se eu passar do primeiro mês, no segundo mês eu já não tenho dinheiro. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou para o banco pegar dinheiro. Eu vou vender meu carro. Vou vender meu apartamento. E talvez nem isso seja necessário. Seja suficiente, né? Não seja suficiente. Agora imagina o seguinte. Imagina que eu tenha os clientes antes de começar a gastar. Antes. Como a Apple faz. Antes. Antes de eu abrir o meu negócio, antes de eu alugar o meu ponto comercial, antes de eu contratar contador, antes de eu comprar mobiliário, antes de eu comprar um estoque, antes de eu contratar a minha equipe, antes de tudo, eu já tenho gente sedenta para comprar de mim. E como que você consegue isso? Então me dá um exemplo. Eu sempre uso um exemplo muito simples que é, digamos que eu vá abrir uma loja de vinhos. Loja de vinhos. Muito simples. Eu tenho lá uma lojinha. Vou vender um monte de garrafas de vinho de vários rótulos do mundo inteiro. Ok. Pensa o seguinte. Quem vai ser meu cliente? Responde para mim. Gente que gosta de vinhos. Não é verdade? Então se eu vou abrir uma loja de vinhos, o meu cliente vai ser gente que gosta de tomar vinhos. Legal. E esse cara que gosta de tomar vinhos, ele... Onde que ele está? Ele está buscando o que no Google? Ele está curtindo que páginas no Facebook? Ele está seguindo que perfis de Instagram? Ele... Ele gosta que tipo de música? Quem é esse cara? Primeiro P. Bom, se você conhece o método 8 P's, esse é o primeiro P que é a pesquisa. Eu entender exatamente quem é o meu público-alvo e os meus concorrentes. Então digamos que eu crie um perfil no Instagram que é dicas de vinho. Dicas de vinho é muito simples. Vamos colocar aqui os melhores vinhos pelos melhores preços. Instagram. Todo santo dia eu posto lá um videozinho sobre um rótulo de vinho. Todo dia. Talvez mais de um rótulo de vinho por dia. Então eu vou ter um Instagram que vai falar só sobre rótulos de vinhos. Isso significa que eu vou começar a ter pessoas que gostam de vinhos seguindo esse perfil de Instagram. Eu vou criar o que eu chamo de uma audiência. Pessoas seguindo o meu Instagram sobre vinhos. Uma audiência. Só que eu quero potencializar ainda mais essa audiência. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse perfil do Instagram e eu vou promover. Que é o quinto P, que é a promoção. Eu vou promover. Ou seja, eu vou anunciar esse perfil para pessoas que gostam de vinhos. Então por exemplo, eu vou gravar um vídeo falando o seguinte. Se você gosta de vinho, um vídeo. Imagina no meu Instagram, parece o meu Instagram lá, um vídeo. Digamos que eu goste de vinho, aí eu estou olhando para o Instagram e parece um vídeo. E o vídeo fala o seguinte. Se você gosta de vinhos, todo dia eu dou dicas no meu perfil de Instagram, do perfil Melhores Vinhos, Melhores Preços, sei lá. sobre um rótulo de vinho que ganhou prêmios, que é um rótulo muito bom e que tem um preço muito aprazível e você consegue comprar, por exemplo, no supermercado ou em qualquer outro lugar. Então, se você quiser saber sobre isso, me siga aqui no Instagram. Simples assim. É um anúncio. Então você pega o vídeo, grava o vídeo e anuncia para quem? Pessoas que gostam de vinhos. Como é que eu descubro quem gosta de vinhos? Bom, pessoas que curtem revistas sobre vinho, pessoas que curtem Wine, Clube W, pessoas que curtem sommeliers, pessoas que curtem isso no Facebook ou no Google, quem pesquisa sobre um determinado rótulo de vinho. E quanto mais raro for esse rótulo, melhor. Então eu vou ter uma quantidade absurda de pesquisas no Google e uma quantidade absurda de páginas no Facebook e perfis no Instagram que tem a ver com gente que gosta de vinhos. E eu vou promover esse vídeo para essas pessoas. Essas pessoas vão começar a me seguir e todo santo dia eu começo a postar rótulo de vinho. Todo santo dia. Vários rótulos por dia. Se você vai abrir a rótulos de vinhos, no mínimo você tem que entender de vinhos. E aí você vai lá e posta os rótulos de vinhos. Todo dia. Agora, imagina que eu faça isso por seis meses. Ah, mas Conrado, mas eu vou gastar muito dinheiro anunciando. Muito menos do que você montar um negócio que tem uma chance gigante de quebrar. Muito menos. O que eu digo é, você pode gastar, vamos botar em mil reais por mês. Mil reais por mês. Você vai gastar seis mil reais por mês para reunir uma audiência de, vamos colocar aí umas vinte mil pessoas, vinte, trinta mil pessoas da sua região, não do Brasil inteiro, da sua região. Vamos botar aí que você consiga reunir cinquenta mil pessoas, porque um fala para o outro também, né? Tem isso. Não é só você anunciar e a pessoa seguir, porque um vai marcando um amigo, ou um amigo, fulano, arroba fulano de tal, dá uma olhada nesse perfil, dá uma olhada nesse rótulo, só sobre vinhos. Só vai falar sobre mais nada. Só vai falar só sobre vinhos. Mais nada. Vinho. Só vinho. Ok? E aí vai ter um monte de gente que vai curtir, que vai seguir, que vai marcar um amigo e tal. Legal. Com isso daí, imagina que você tenha cinquenta mil pessoas da sua região, da sua cidade, ou do seu bairro, dependendo de onde você mora, que curtem vinhos e que seguem você, que é o seu conteúdo sobre vinhos. Cinquenta mil pessoas. Aí você começa a fazer lives ao longo desses seis meses. Você começa a fazer lives no Instagram falando sobre o quê? Vinhos. Lógico. Falando sobre vinhos. Você começa a fazer lives. Por que lives? Porque você começa a interagir com aquelas pessoas. Não é só um perfil que dá conteúdo. Agora tem uma pessoa interagindo com ela. Ok? Interagindo. Então, quando você tiver uma live, você vai falar o seu nome, você vai falar quem você é e você vai interagir. Você vai criar um grupo no WhatsApp para amantes de vinhos, para discutir rótulos de vinhos, para discutir experiências com vinho. Você vai começar a criar uma audiência cada vez mais conectada a você. E aí, uma hora, você vai falar o seguinte. A gente tem aqui, a gente falou aqui no Instagram, imagina você falando isso. A gente falou aqui no Instagram de vários rótulos de vinhos. E eu gostaria de saber, eu estou querendo pegar uma remessa de garrafas de vinho e eu vou colocar aqui 10 rótulos de vinhos para você escolher qual o rótulo que você gostaria de comprar. Então, eu vou colocar aqui os vídeos que eu falei de cada rótulo, que geralmente são os vídeos que as pessoas mais curtiram, que mais teve comentário. Você já fez essa pesquisa de mercado no seu próprio Instagram. e eu quero saber que eu estou por lá para pegar uma remessa, que eu vou conseguir um preço bem menor e eu quero saber qual é o rótulo que você gostaria de ter. E as pessoas vão marcar. Você tem lá 50 mil pessoas. Digamos que 5 mil, 10 mil votem. Você vai ter 10 mil, que seja 5, 5 mil pessoas votando em mais de um rótulo. Então, digamos que ela possa votar em 3, 4, 5 rótulos diferentes. Aí você tem já os rótulos que aquelas 5 mil pessoas querem. É muita gente, 5 mil pessoas. No Instagram você consegue reunir muito mais gente, lógico, mas é muita gente. E aí você vai pegar os rótulos mais votados, por exemplo, os 4 mais votados, e você vai fazer o seguinte. Eu vou... Você gostaria de comprar e conseguir uma oferta super especial com 40% de desconto. Por quê? Porque se você sabe quais são os rótulos que as pessoas já querem, você consegue negociar diretamente com o fabricante, com a vinícola, dependendo do seu negócio. Consegue negociar diretamente com a fábrica. Você fala o seguinte, olha, eu tenho aqui mil pessoas que querem comprar isso aqui. Só que você vai fazer o quê? Você vai pegar aquelas 5 mil pessoas que votaram e você vai pegar 5% disso. Tipo, 250 garrafas. Ou talvez 10%, vai 500 garrafas. E você vai conseguir um preço muito menor. Você vai colocar muita escassez. Olha, 5 mil pessoas votaram nesses rótulos de vinhos aqui. E eu vou conseguir trazer 500 garrafas. Escassez absoluta. Por quê? Porque você quer trazer aquelas garrafas por um preço baixo para vender. Porque você está comprando em escala. Lembra disso? Quem compra em escala, compra mais barato. Você vai conseguir trazer esses rótulos da fábrica ou de qualquer produto. Eu estou falando vinhos aqui, mas depende do seu negócio. Você vai conseguir trazer aqueles rótulos muito mais barato, porque você vai comprar em escala. Você vai começar a ser um cliente grande junto ao fabricante. E você vai fazer uma venda com escassez. Para quê? Para você conseguir já o seu capital de giro. Fazendo isso, você vai fazer uma pré-venda, inclusive. Eu ensino isso na imersão 8Ps e tudo, mas tem um método para isso. Você vai fazer uma pré-venda. Então, imagina o seguinte. Você vai vender esses rótulos por um preço menor, só que a pessoa vai receber só daqui a um mês. Talvez um mês e meio. Você vai falar, olha, as pessoas já confiam em você. Você apareceu em live. Você está há meses colocando conteúdo. As pessoas confiam em você. Essa é a base. É a credibilidade. Então, o que vai acontecer é que você vai fazer a pré-venda, o rótulo custa 200 reais. Eu vou vender por 120. Não existe nenhum lugar mais isso. Só que você vai conseguir comprar por 80, por 60, porque você vai comprar em grande escala, direto da fábrica. Você não vai comprar do preço de mercado. Você vai comprar do preço de fabricante. Com isso aí, você consegue ter uma margem maior, vendendo mais barato, vendendo bem mais barato que o preço de mercado. E com isso, você consegue o teu capital de giro. Para daí você abrir o teu negócio. Sendo que você vai pegar esse dinheiro, aí sim, você deixa tudo engatilhado. Então, você já tem o ponto comercial pronto para assinar o contrato, o imobiliário pronto para comprar, a tua equipe já pronta para entrar. Tudo engatilhado. Quando você faz a pré-venda, as pessoas já vão pagar para você, porque elas confiam em você. Tem certeza que você já comprou várias coisas em pré-venda. De quem você confia, obviamente, ou de qualquer um. E você já vai ter aquele dinheiro. Só que o que vai acontecer é que você vai entregar aquilo um mês e meio depois. Você vai pegar o dinheiro, você vai comprar os rótulos, as garrafas, os produtos, a matéria-prima, etc. Você vai chamar as pessoas para pegar aquele rótulo dentro da sua nova loja, que vai ser inaugurada daqui a um mês, um mês e meio. E você vai fazer ali uma inauguração. Então, a inauguração vai ser basicamente das pessoas chegarem lá e pegarem as garrafas. Mas como é que vai ser essa inauguração? Elas já compraram. A inauguração você vai colocar um musical vivo, vai ser um ambiente fechado, só para aquelas pessoas que compraram. Não vai poder entrar ninguém de fora. Por isso que a pessoa comprou antes. Tem uma escassez também do evento que vai acontecer. E com isso daí, você vai conseguir reunir aquelas pessoas e lá você vai vender mais outras coisas. Então, você vai ter, por exemplo, um sommelier. Vai ter uma palestra de um sommelier falando sobre rótulos de vinhos, os melhores rótulos. E aquelas pessoas vão lá, vão pegar as garrafas que elas já compraram e lá você vai colocar outras ofertas para elas. Além de palestra, networking, etc. Você vai fazer um evento. E ali você vai vender mais ainda porque a pessoa está solicitada a comprar. Com isso daí, você vai ter no primeiro dia de inauguração muita gente comprando. Você já vendeu antes, inclusive. Você já está lucrativo porque você já vendeu um mês e meio antes. Você vai ter gente lá comprando outras coisas. Você pode fazer com que uma pessoa possa levar até dois convidados. Com isso, você aumenta mais a quantidade de pessoas lá. E pessoas que não compraram de você ainda. Eu acho que vão comprar as ofertas que você vai fazer lá mesmo. E você ainda tem uma quantidade absurda. Você vai tirar foto desse evento para você colocar no Instagram. Veja como foi o nosso primeiro evento. A inauguração da nossa loja de vinhos. Bibi, bambó. Vai falar tudo isso. E você vai colocar no Instagram para aguçar o desejo das outras pessoas que não foram a irem no próximo evento que você fizer. E com isso daí, você consegue, desde o primeiro dia, estar lucrativo. E aí você não enfrenta o Jota. Porque você já começa com fluxo de caixa positivo. Essa é uma das maneiras de você montar um negócio lucrativo desde o primeiro dia. Você não tem que pegar dinheiro em banco. Pensa o seguinte. O banco é um atravessador. Ele pega o dinheiro do mercado e entrega para você a uma coisa chamada spread bancário. Que é um dos maiores do mundo no Brasil. Então, ele cobra juros de cheque especial e te paga a preço de poupança. Então, você não tem que tomar dinheiro no banco. Você tem que pegar dinheiro na fonte do dinheiro, que é o mercado. Mas para isso, obviamente, você tem que ter a técnica para você entender como que você consegue alavancar o seu negócio sem pegar dinheiro no banco. Você consegue alavancar o seu negócio sem precisar sofrer o risco de um Jota muito profundo e simplesmente você não consegue tempo hábil para subir com ele e conseguir o seu fluxo de caixa positivo uma vez que você já entra no negativo. A mania de se montar negócios hoje está errada, completamente errada. Porque você não monta negócios já tendo os clientes. Você simplesmente abre o teu negócio e espera o cliente aparecer. Cara, isso é muito riscado. Então, a maneira certa, a meu ver, de você montar um negócio é você começar com os clientes. Começar com a demanda. E depois você oferece alguma oferta, alguma coisa para a demanda que já existe. e não ter uma demanda e esperar a demanda aparecer. Isso é você ter a oferta, você ter o produto e esperar a demanda aparecer é uma rota de colisão. É muito fácil dar errado. E é o que a gente vê hoje no mercado. É muito fácil dar errado, sim. Então, o meu intuito com esse vídeo é fazer com que você comece a pensar no seguinte. Como que você consegue montar um negócio em que seja lucrativo desde o primeiro dia, juntando o primeiro dos clientes, entendendo o que eles querem comprar de você, para depois você vender para eles aquilo que eles já falaram que eles querem comprar. E não você achar que você sabe o que o mercado de fato quer. Ok? Espero ter ajudado você que quer montar um negócio. Não monte um negócio antes de assistir esse vídeo dezenas de vezes e pensar como que eu reúno a minha demanda, quem é a minha demanda, como que eu reúno essa demanda numa audiência, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no blog, no WhatsApp, etc. Como que eu consigo fazer isso para depois perguntar o que eles querem para eu vender. Ah, mas Conrado, eu quero vender tudo. Eu não quero vender só aquilo que as pessoas querem. Não, então você não vai vender. Se você quer vender alguma coisa que elas não querem, você não vai conseguir vender. Porque elas só comprem aquilo que elas querem. Você tem que descobrir primeiro o que elas querem, para depois você começar a vender. E outra coisa, isso daí é uma porta de entrada no mercado. Isso aí não é o que você vai vender para o resto da vida. Conrado, mas quer dizer que a sua loja de vinhos vai vender só quatro rotas a vida inteira? Não. Isso aí é para você conseguir capital de giro. É para você conseguir sobreviver no mercado. Para depois você conseguir trazer outros produtos para que aquela demanda que comprou os primeiros quatro rotas, no meu caso, eles comprem outras coisas. Mas primeiro você precisa sobreviver à arrebentação. No mar tem arrebentação, que é difícil de passar. Você precisa passar da arrebentação, porque depois fica muito mais fácil. Então, não é uma loja só de quatro rotas. Mas esses quatro rotas vão ser o que eu chamo de porta de entrada. Para você entrar no mercado. Depois que você está dentro do mercado, com o cliente, com o capital de giro, com a empresa funcionando e lucrativa, aí sim você pode testar outras coisas com o lucro que você tem. Não com o lucro que você não tem, com tudo de gasto negativo. Não, com o lucro que você tem. Aí você testa coisas diferentes para você escalar o seu negócio. Mas antes de escalar, você precisa existir. E para existir, você precisa sobreviver aos primeiros meses, que são muito hostis para o dono de negócio. Para eu ter ajudado você, então me fala depois como é que você usou essa técnica de comece com a demanda. Ok? Então é isso aí. Eu não me apresentei, mas meu nome é Conrado Adolfo. E se você quiser saber mais sobre meus conteúdos, é só você me seguir aqui no YouTube, ou no Instagram, no Facebook, ou aqui no Facebook, ou aqui no Facebook, aqui no Instagram. Esse vídeo vai para vários lugares. E você entender mais como que você consegue montar um negócio ou ter um negócio altamente lucrativo. Então é isso aí. Até a próxima.